Bora lá? Eu vou fazer um danoninho, que ele é facinho, facinho de fazer. O mais caro é o leite em pó, é o leite em pó integral, mas rende bastante e fica uma delícia. Não precisa deixar o leite palhado, não precisa deixar seis horas na geladeira, esse aqui fica pronto rapidão. Bora lá pra receita? Delicioso, hein? Bora lá? Eu vou fazer com 500 ml de água. Vou botar o liquidificador nele. Aqui vai oito colheres de leite em pó, qualquer marca de leite, amiga. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito colheres de leite em pó. Bora lá bater? Depois batido um pouco, aí vai colocando. Em vez de a pessoa, às vezes, colocar estante de água, pode colocar suco natural. Eu vou fazer assim porque eu não tenho suco natural, né? Mas pode ser com suco natural essa medida. Suco de morango, né? Aquelas de... Natural. Bate o morango, faz o suco com esse tanto de água, né? E pode também fazer. E agora vai colocando, eu vou colocar um de sabor morango. Vai colocando aos pouquinhos e o segredo é bater. Bate bem até ver como que está homogêneo. Bate bem até ver como que está homogêneo. O segredo é bater. Bora lá pôr numa vasilha e levar pra gelar. Fácil, 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 fácil. O mais caro daqui é o leite em pó. Mas é muito fácil de fazer. Então aqui eu vou tirar. E vou colocar aqui, que eu não tenho uma jarra pequena. Eu vou colocar aqui nessa bacinha. Olha só a consistência desse Danone. Maravilhoso. Olha. Olha aqui. Rapidão. Sem segredo nenhum. E até eu vou experimentar um pouquinho. Vou experimentar um pouquinho dele. Olha que maravilha. Olha que maravilha, ó. Ó. Bom, hein, amiga? Muito fácil. Então, se vocês gostarem, compartilhem minha página. Curta lá. Pode compartilhar. Bora lá comer um pouco? Vou experimentar. É assim maravilhoso. Bora lá. Olha. Delícia, hein, amiga? Nossa. Não vai açúcar, não vai nada. Porque já tem o doce do leite. Tem o doce do... Do suco. Ó. Ainda que não está geladinha, hein? Compartilhe minha página. Curta lá no YouTube também. Um beijo a todos. A paz de Deus. E façam também, que é facinho, facinho, né, amiga? Nossa, já tem... E aí, se você sabe a procedência. Que foi você que fez, né? Com leite, se...